Segunda Assembleia de Presidentes do sistema CFA-CRAs no estado do Rio de Janeiro em 2017. E a gente conversa agora com o administrador Carlos Henrique Mendes da Rocha, que é vice-presidente do Conselho Federal de Administração. Carlos, seja bem-vindo. Eu queria que o senhor falasse sobre a percepção dessa Assembleia, a última Assembleia do ano aqui no Rio de Janeiro. O que o senhor destacaria dessa reunião? Obrigado, José, pelo muito bem-vindo. E eu queria aqui saudar a todos que fazem o Conselho Regional de Administração do CFA do Rio de Janeiro, especialmente na pessoa de seu presidente, esse gigante, esse guerreiro, que é o administrador, nosso amigo Jorge Humberto. E também saudar o seu conselheiro federal, que hoje preside o Conselho Federal de Administração, o administrador Wagner Siqueira. O CFA do Rio de Janeiro recebe muito bem todas as representações de todos os estados, todos os presidentes CRAs aqui presentes e a diretoria executiva do CFA. É um momento que eu reputo de muita importância, porque são discutidos temas bastante relevantes, para que a gente possa estar sempre buscando fortalecimento, consequentemente, um engrandecimento da nossa profissão, do nosso sistema. E, sem dúvida nenhuma, ganha muito com isso a profissão e o país como todo. A gente tem visto muitas notícias sobre o CFA, Sistema Integrado de Fiscalização e Autoatendimento, e que tem obtido muitos resultados em todo o Brasil. Só que, mais do que tecnologia, precisa de uma mudança de mentalidade para evoluir junto com a tecnologia também, né? Como o senhor enxerga essa questão? Sem dúvida. Esse sistema é uma ferramenta muito importante, e ela praticamente nasceu aqui no estado do Rio de Janeiro, no CRA do Rio de Janeiro, já há aproximadamente cinco anos, já é bastante experimentado, funciona muito bem. E agora nós levamos para todo o país, para aqueles regionais que se interessarem, e tem uma ferramenta que vai proporcionar, vai criar as condições, através da tecnologia, de fazer um trabalho do Conselho, que tem como função princípua a questão da habilitação do profissional ou atuar de forma legal no mercado de trabalho, e a fiscalização, para tirar daqueles lugares que a lei nos favorece, vamos dizer assim, aqueles profissionais que não são habilitados, ou que não são éticos. Isso é o papel princípio. Então, agora, se a instituição, se o regional, que tiver condições de obter essa ferramenta e está disponível para todos, não tiver a cultura, não mudar, não tiver a mentalidade mesmo de fazer a fiscalização como tem que ser feita, vai ser uma ferramenta, a gente poderia dizer assim, inútil, né? Ela vai ter um alto atendimento que facilita a vida do colega administrador, do colega tecnólogo, dos técnicos, todos os profissionais de administração que estão diretamente ligados ao Conselho Regional de Administração, vai facilitar muito a sua vida no atendimento, nas suas necessidades, junto ao Conselho. Agora, é uma ferramenta que tem um alcance muito maior, ela tem várias frentes, a gente vai implantando por etapas, o alto atendimento e a fiscalização prospectiva, a questão da atuação que possa estar trazendo mais seguranças, inclusive, ao Conselho, quando se relacionar com o seu associado, com o seu profissional, se essa mentalidade não for, de fato, uma mentalidade profissional, e que tenha a visão de fazer a fiscalização e fazer acontecer o que a lei prevê, muito provavelmente essa ferramenta, como eu falei, vai ser útil. E a gente faz aquele discurso, aquele apelo, e prova em vários regionais, como nasceu no Rio de Janeiro, e a gente já vê Mato Grosso, a gente já vê Paraíba, Maranhão, Ceará recentemente, Alagoas em processo, e vários outros regionais, até a primeira quinzena de janeiro, como o Distrito Federal, como a Amazônia, Sergipe, sendo implantado esse sistema, e eles estão com o propósito de fazer acontecer, de se utilizar da melhor maneira possível dessa ferramenta, a gente quer acreditar mesmo que em 2018 a gente feche todo o ciclo e tenhamos todo o Brasil com essa ferramenta na mão em todos os regionais, e que a gente possa fazer um atendimento muito melhor a partir do momento que a gente faz com mais profissionalismo e se utiliza da tecnologia. Hoje a tecnologia é uma ferramenta importantíssima, a gente não pode mais viver com ela. E o que o Conselho Federal, nessa nova gestão, que veio agora em 2017 e até 2018, com um grande propósito, com uma grande meta, auspiciosa, alviçareira mesmo, de fazer 20 anos em dois, a gente sem dúvida nenhuma está nesse caminho da certeza que nós vamos alcançar esse objetivo. Muito obrigado pela entrevista e sucesso lá no CFA, na vice-presidência, e também no Piauí como Conselheiro Federal. Nós é que agradecemos, estamos sempre à disposição. Um grande abraço, José. E você que nos acompanha, seguindo essa linha que o Carlos Henrique Mendes da Rocha defendeu de evolução também da mentalidade, o CRARJ disponibiliza para você palestras, entrevistas, diversos outros eventos sobre a administração, além da Biblioteca Beatriz Rolich e da Biblioteca Virtual. Basta você acessar e obter diversos conteúdos e ampliar o seu conhecimento.